Estou olhando o meio. O banheiro é meu. Eita, porra! Eu sobrevivi. Para espanhar, para espanhar. Tem uma história pra contar, eu vivi. Dá uma olhada no discurso, tem um bilho, vivi. Sigo tranquilo, eu nunca tô no interest. Esta é um inimigo. Deus vai guiar. Viaje em uma casa só com a ida. De brandesses comédia, com habilidade. Muito chique, bebê. Com essa lalá, lalá. Tocando no Brasil, em todas casas. Então a ponta esquisita, joga pra cima. Fim de semana no Rio, droga e piscina. Sabe que é trinta pra um, muda esse clima. Diamante rosê, me deixa exalado. O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado. O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado. Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada. É bom o fuzil já me passa que não arruma nada. É, é, é. Já faz dez anos que eu tô na estrela. É, é, e o fuzil. Já faz três anos que ele não viu. Quando tudo era um desafio, eu olhava e ninguém tava lá. Vi o amor da minha mãe em um pequeno gesto de olhar. Já sabia. Calma aí, segura aí, moleque. Segura aí. Os dois bem. Quem diria que onde passasse a encantar. Mergulhou nessa passidão. É tão molhada que parece piscina de natação. Sei bem o que ela quer, do que ela gosta. Só porque eu tenho dinheiro. Várias minhas mãos. Tu viu onde eu tava, tu vê? Você tentou no seu pé, Beto. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa, jogou muito. Ai, eu morri pra ele mesmo. Escravonha dele. Que torre. Que torre. Que torre no Brasil. Em todas as casas.